As imagens são do circuito interno da UFG e também do Hospital das Clínicas, lugares que Rodrigo Ferreira Bezerra Souza mais gosta de agir. Neste roubo, ele está no corredor principal, quando abre a porta, observa e entra em uma sala. Uma aluna vai para o lugar e, pouco tempo depois, o homem sai com o celular na mão. Ele sai pela faculdade tranquilamente. Depois, a vítima vai atrás, tenta encontrar o ladrão, mas ele já tinha ido embora com o celular dela. Em outro roubo, desta vez no Hospital das Clínicas, Rodrigo anda à procura da próxima vítima. Ele senta ao lado de um homem e começa a conversar. Rodrigo tira o próprio celular do bolso e reclama que está sem crédito. Depois, pede o celular do homem emprestado. Para disfarçar, ele deixa as folhas de papel no banco e se afasta, dizendo que o sinal estava ruim. E outra câmera mostra ele indo embora com o celular. O ladrão sempre age assim, abusando da confiança das pessoas. O Rodrigo, ele é um elemento que agia sempre da mesma forma. O modo dos operantes dele era o mesmo. Ele, após subtrair os aparelhos celulares, ele ia até Campinas, no Camelot de Campinas, e ali ele negociava o aparelho celular. O caso foi mostrado em primeira mão pela Record TV Goiás. Divulgamos alguns dos furtos em várias faculdades da UFG. E uma das vítimas chegou a falar sobre o crime. Ele sentou ao meu lado, pedindo uma caneta preta para que ele pudesse preencher o relatório. E assim que eu emprestei, ele foi puxando o assunto da minha área de arquitetura, citando o nome de arquitetos famosos, de eventos que estavam acontecendo na época, na semana. Ele falava super articuladamente, né? Então, em momento nenhum eu duvidei que ele seria realmente aluno. Até porque a gente imagina que dentro da faculdade só vai ter aluno mesmo. A maioria dos crimes foi em abril e maio deste ano. Rodrigo Bezerra já tem passagens por roubo e por dirigir bêbado. E por causa dos furtos de celulares, já tem contra ele oito inquéritos em investigação no 9º DP de Goiânia. O ladrão chegou a ser identificado e localizado, mas como não foi pego em flagrante, acabou liberado. Ele confessou o fato, assim, não por completo, mas as vítimas, todas as vítimas, reconheceram ele sem sombra de dúvida. Ele ficou sem saída, mas nós o liberamos porque não poderia ser autuado em flagrante, porque não achamos nenhum objeto de crime com a pessoa dele.